Para isso, tem uma mesa que eu sempre divulgo aqui e acho que é uma boa pedida. A mesa VS2 Pro. Aproveitar aqui e já mostrar para vocês. A mesa VS2 Pro é uma mesa super barata. Essa aqui é a G4. São quatro canais. Tem dois canais de microfone. Então o efeito dela é muito bom. Equalizador incrível. Você pode utilizar ela para ligar dois microfones. Pode colocar uma guitarra junto também, que ela tem entrada. Então, por exemplo. Vamos supor, eu tenho a MS500. Eu posso usar a VS2 Pro aqui em cima. Entendeu? Está plugando o meu microfone nela. Regular o volume do meu microfone nela. Tem aqui o geral, tem os efeitos. E se você quiser, por exemplo, transmitir uma live, você pode utilizar também ela, aquela interface de áudio. Entendeu? Então é uma mesa que eu sempre anuncio para a galera. Eu uso e recomendo. Eu tenho essa aqui, que é a G4. E tenho também a G7, que tem mais canais. Se você quiser saber mais sobre essa mesa, depois você me chama no WhatsApp. O WhatsApp.